Bem-vindos ao Poderia Existir em Nosso Mundo? Hoje vamos falar dos Argonians, uma raça reptiliana da série Elder Scrolls. Essa raça, será que ela poderia existir em nosso mundo? Iremos só ver coisas baseadas em biologia, e não vamos analisar coisas místicas ou mágicas. Fisiologia dos Argonians Eles têm uma aparência reptiliana, com escamas, dentes e garras tipicamente presentes em répteis. Eles se reproduzem botando ovos, mas eles têm algumas características que nós não vemos nos répteis de hoje. Alguns apresentam penas, as fêmeas têm algo parecido com mamas. O jogo não descreve, mas é provável que eles tenham o sangue quente, e eles têm a capacidade de falar. A capacidade de falar indica que eles têm órgãos que muitos animais têm que os fazem falar. São as cordas vocais. Lobos se comunicam com uivos e latidos, gados comeados, humanos com a fala. E muitas aves cantam, e até conseguem repetir as palavras humanas, mas os répteis modernos não têm cordas vocais. As penas localizadas na cabeça de alguns Argonians, e provavelmente que eles tenham sangue quente, podem ser traçadas a um tipo de animal reptiliano que viveu há muito tempo em nosso planeta. Eram os dinossauros. Muitos dos terápodes, um exemplo seria os Velociraptors, que eram um pouco diferentes de mostrar nos filmes Jurassic Park. Eles tinham penas em todo o corpo, ou em alguns lugares específicos, e provavelmente tinham sangue quente. Isso é difícil de provar, mas vários paleontólogos chegaram a um consenso que os terápodes tinham sangue quente. E os terápodes também evoluíram em aves. E as aves têm cordas vocais. Ou seja, será que os Argonians, se eles existissem, eles seriam descendentes direto dos dinossauros? Então vamos fazer uma comparação entre os terápodes e os Argonians. Os dois botam ovos, os dois provavelmente têm sangue quente, os dois têm penas em alguns lugares do corpo, os dinossauros evoluíram em aves, que têm cordas vocais, os terápodes viviam em grupos, e os Argonians vivem em grupos complexos que nós chamamos de sociedade, os dois são bípedes, mas e a presença de mamas? Em minha pesquisa, eu não achei nada oficial que falam que os Argonians tinham mamas, estruturas que produziam leite. Ou seja, seriam aquelas pretuberâncias na região peitoral das fêmeas, mamas. Vamos analisar que elas não fossem, que elas não produzissem leite. Então, para que servem aquelas estruturas? Vamos analisar os humanos. Nos machos, na nossa espécie, o acúmulo de gordura ocorre principalmente na região abdominal. Eu sou um exemplo disso. Já nas fêmeas, o acúmulo de gordura, primariamente, ocorre na região da pelve e das mamas. Se nós analisarmos, então, um humano macho e um Argonia macho, a gente vai ver que eles têm uma estrutura corporal meio reta. Agora, se a gente analisar a estrutura corporal de uma humana fêmea e uma Argonia fêmea, a gente vai ver que elas têm um formato de ampulheta. Então, a gente pode chegar a uma conclusão de que as Argonians fêmeas, elas acumulam gordura na região da pélvis e também na região do peito. Aquelas protuberâncias não seriam mamas, mas seriam sim uma reserva de gordura, que pareceria um pouco com as mamas das humanas, mas não produziriam leite, ou seja, não seria uma glândula produtora de leite. Apenas uma estrutura para acumular gordura. Então, os Argonians poderiam existir em nosso mundo? Teria que ter uma extrema coincidência evolucionária para um réptil se transformar em um humano, evoluir em um humano. Seria uma coincidência gigantesca para dois caminhos evolucionários totalmente diferentes dar origem a espécies extremamente parecidas. Poderia acontecer? Sim. Seria extremamente difícil? Inclusive, na nossa Terra não aconteceu? Realmente. Mas os Argonians poderiam existir como espécie? Sim, poderiam. Poderiam ser uma raça humanoide reptiliana, com inteligência de humano, capacidade de falar, e podendo formar uma sociedade. E também vai lembrar que nós, mamíferos, evoluímos de répteis, que eram chamados de sinapsídeos. Espero que tenham gostado.